Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Alanios empolgado, galera! Meus amigos, Mortal Kombat 11 não para de nos surpreender e hoje, surpreendentemente, o nosso querido Ed Boon revelou uma imagem que todos, obviamente, já estão sabendo aí que foi uma arte do nosso querido Scorpion, que a gente vai comentar a respeito aqui daqui a pouquinho pra vocês Mas não é apenas dessa imagem confirmada pelo Ed Boon que a gente vai comentar aqui hoje, meus amigos porque ela também traz algumas coisas aí relacionadas a vazamentos e leaks que podem ter sido confirmadas também, né, meu querido Alanios? Com certeza, coisas que a gente abordou em vídeos anteriores podem ter sido confirmadas por tabela, vamos falar assim Exatamente, cara! E vocês vão entender do que a gente está falando daqui a pouquinho Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos Nova regra do YouTube! Então o Jardim vai poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanios, Community Review se aproxima e o Ed Boon vai revelar essa capa do jogo aí pra gente que está muito foda, por sinal, com o Scorpion cheio de detalhes, meu homem! Então, como de praxe, meu amigo, eu te passo a palavra pra você começar a explicar aí sobre essa arte, né e o que a gente percebeu além dela, cara! Antes de mais nada, essa arte, ela foi vazada há um tempo atrás como uma possível capa do jogo aí, inclusive tinha o logo do PlayStation 4 O que a gente pode perceber é que eles trabalharam ela muito em cima do Scorpion ali os tons de amarelo na arte inteira dragãozão do Mortal Kombat meio branco ali no fundo Então, o que a gente percebe foi que eles trabalharam muito em cima de cores análogas você tem laranja, você tem amarelo, tons muito próximos em toda a imagem você tem essa variação de tom tirando, óbvio, as partes mais escuras ali o tom de pele do Scorpion tá muito realista o cara que pintou isso é muito bom! Uma coisa que me chama atenção também é a máscara dele que tem esse visual meio de caveirão o padrão que eles utilizavam no Ultimate Mortal Kombat 3, por exemplo que tinha essa ideia de trazer esse rosto do Scorpion como um esqueleto e tudo mais trabalhar essa ideia nostálgica me dá ideias do que pode vir no jogo porque eles tão reimaginando algo que apareceu lá atrás Quanto mais coisa sai de Mortal Kombat 11, cara a gente vê que eles tão meio que resgatando coisas do passado, vamos dizer assim, né não apenas dos jogos mais recentes, né, Mortal Kombat X e Mortal Kombat 9 mas pegando coisa lá atrás pra poder reaproveitar aqui, entendeu? Coisas que a comunidade achou muito foda não somente em estilo de luta, que provavelmente vai ter algumas coisas aí que vão voltar como a especulação dos combates em dupla, coisas do tipo mas com essa questão de visual, né, cara até porque com a inclusão de linhas temporais, como tá prometendo que o jogo terá é natural que a gente veja algumas coisas clássicas voltando também e eu tô achando muito insana essa abordagem Eu gostei bastante queria comentar também a respeito da calça do Scorpion ali que tá bem larga e tal a gente não conseguiu ver muito no trailer ali que dá pra perceber que eles foram bem em cima da ideia que se tem de um ninja clássico, né aquelas roupas mais largas que facilitam movimentação, proteção nos braços ali muito em cima da ideia asiática, né algo que a gente viu nas últimas imagens que eles tão realmente mantendo, né, esse padrão esse visual mais oriental a espada de samurai ali na perna ali também caída do lado, que dá a impressão que tá amarrada com alguma corda da forma como foi representado no trailer e eu não posso deixar de comentar deu o arpãozinho mequetrefe na mão dele ali que perto do marretão do Shao Kahn você não usou o arpão do Scorpion não porque esse negócio alcança distâncias muito longas pode te traçar a metas de distância pô, eu achei muito foda, cara, esses detalhes do Scorpion e uma coisa que você mencionou aí que faz muito sentido realmente você imaginar o ninja com uma roupa colada, aquele lycra coladinho igual eles tinham antigamente, né pô, ele devia ficar tudo assado, né, mano depois ali, poxa então realmente faz mais sentido ele tá com a roupa mais larguinha assim, tá bom como a gente tava comentando aqui essa imagem, ela remete a outras coisas que foram comentadas uma delas, a gente tem conversado frequentemente nas lives aí que é a crônica que a gente acredita que seja o nome da personagem lá essa imagem, ela saiu no mesmo leak que tinha uma possível personagem chamada crônica a gente especulou que deve ser a moça da ampulheta comentou também a possibilidade de um outro personagem chamado Geras não sei se é essa a pronúncia do nome dele e um ponto que a gente comentou da dublagem da Sônia, né, Caio? Exatamente, cara a gente fez até um vídeo específico falando sobre isso, né que a gente falou que seria dublado aí pela ex-votadora do UFC a Ronda Rousey que agora tá no WWE já fez alguns filmes também e além desses detalhes que o Alan comentou e dessa questão da Ronda também que eles disseram que vai ser apresentado no Community Review tem muitas outras coisas que foram mostradas também que a gente não chegou a abordar aqui que seria o que vai ter nessa apresentação, né com relação a gameplay que vai ser mostrado fatalities, brutalities o tal dos crushing blows, né que a gente ainda não entende muito bem o que isso significa a questão de supers que os personagens terão também então, essa imagem tava junto com toda essa porção de informações que a gente tá comentando aqui agora que a gente já fez vídeos anteriores comentando a respeito aí então, o Ed Boon confirmando justamente essa arte aqui agora dá mais veracidade ainda a esses vazamentos que a gente viu e comentou a ideia de crushing blows ela é interessante pra gente comentar aqui porque é uma mecânica nova eu ouvi o rumor de que ela possa ser uma mecânica dentro de um combo se a gente lembra do Mortal 9, por exemplo quando você batia muito no cara ficava sem os pedaços, né você batia muito no rosto do Scorpion, no Sub-Zero o cara ficava sem pedaço da máscara sem pedaço do rosto o dano ficava muito bem exposto ali se no meio do combo, na hora que você dá uma porrada que causa um dano daquele a câmera dá um close, dá um efeito alguma coisa assim, mostrando o dano acontecendo que foi o que a gente viu no trailer na hora que o Hayden tá meio girando o bastão lá ele acerta na cara do Scorpion e aí na hora que quebra a máscara a gente vê o close da máscara quebrando uma das coisas que eu ouvi diz respeito a que esse crushing blow vai ser esse efeito no meio de um combo imagina que louco que vai ser isso, velho você terminando um combo aí dá aquele close rápido ali pra alguma coisa quebrando seja a máscara, seja alguma parte do corpo sei lá, do cara aí depois a luta continua normalmente fluindo entendeu? poxa, vai ser muito insano cara, dá pra imaginar o que que eles podem explorar dentro desse jogo óbvio que a gente não sabe o que é o que eu comentei foi comentários que eu ouvi não é nada oficial como a gente sempre gosta de ressaltar a gente vai ficar sabendo o que que é quando vier o dia 17 que por sinal tá batendo na porta já exatamente então só nos resta aguardar o dia 17 que tá logo aí, meus queridos vamos ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado dessas informações agora eu passo a palavra para você querido espectador que você tá aí assistindo agora o que que você achou, cara dessa arte, entendeu? do Scorpion que o Ed Boon confirmou aí o que que você acha dessas informações que a gente comentou aqui também que essa arte pode ter confirmado com relação ao que vai ser mostrado no dia 17 com relação a esses personagens com relação ao Ronda Rousey e tudo mais a gente vai gostar muito de conversar com vocês a respeito aqui nos comentários e não se esqueçam novamente de deixar o like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostoso seu 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês até mais, é? cara, essa pose do Scorpion parece que ele tá pulando para pegar a gente, né, velho? tá, tá sim manda esse arpão em mim, vai aqui, ó não, 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 não não, não, não Legenda Adriana Zanotto